Gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, estamos aqui de mais um dia aqui de rotina, né? Hoje estou em casa, então a rotina vai começar pela manhã. Já fiz algumas coisas ali, já coloquei almoço no fogo, já lavei a louça. E agora eu vou dar aqui uma... um tapa aqui na casa, né? Pra deixar mais organizada. Já comecei aqui a barretária. E Lucas quer falar aqui com vocês. Tem que deixar o lápis, escrever o tamanho aqui no canal, se liga. Mas é muito lindo e mãe. Olha o jeito que ele está na rede. Acordou agora e veio pra cá, que eu vim varrer aqui. Só isso? Deixau. Então é isso, gente. Já comecei aqui a varrer. Tem as folhinhas aqui. Aqui junta muita poeira, né? Da rua. Aqui ontem eu agoei essas plantinhas, ó. Então tudo agoadinho, agoei ontem à noite. Reguei, né? Essa aqui também, ó. Essa aqui está bem compridinha. Nem sei como é que é o nome dessa daqui. Tem mais algumas aqui desse lado. Ali tem o lírio e aqui tem a... A miocuques. Ó, está nascendo um monte de brotinho nela, ó. Só que esse vaso já está ficando pequeno pra ela. Aqui já vem outro aqui, ó. Aí pronto. Aqui está a espada de São Jorge. Essa aqui não sei o nome. E é isso. Aí agora eu vou varrer aqui pra poder vir aqui pra casa. Hoje eu vou afastar aqui o sofá pra limpar atrás. Tô pensando aqui em tirar uma parte desses brinquedos. Tem muita coisa aqui que não tô gostando disso aqui. Então acho que eu vou tirar... Que não servir já pra tirar fora, né? E é isso. O jardim por enquanto tá assim, ó. Já tá ficando bem sujo novamente. Mas hoje eu não vou limpar. Ó, ali já tá cheio de areia. Aqui já tá assim. Ontem eu também reguei essas plantinhas aqui, ó. Hoje tá um dia mais frio. Não tá sem tanto sol. E é isso, gente. E aí eu vou fazer aquela limpeza básica na casa. Já coloquei roupa pra lavar. Almoço tá no fogo. Aqui, ó. A roupa já já vai ficar pronta. E agora, gente. Deixa eu ver aqui. É 8h40 agora. E vamos ver se eu consigo terminar essa casa pelo menos até 11h. A gente é casa com almoço e tudo. Vamos ver se eu consigo cumprir essa meta. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no arroz. E já vou pra lá. Então não esquece de deixar aquele super like pra ajudar aqui a amiga. Ripe aí o vídeo na hora que vocês comentarem. Comenta qualquer coisa. Bota uma carinha de coração. Emojo. Bom dia. Cheguei. Qualquer coisa aí. Pra dar enganjamento no vídeo. E aí, assim que você comentar, pode ser que apareça pra vocês aí. E a palavra, assim, repassa. Vocês apertam isso. Que é pra poder ajudar aqui os pequenos influenciadores a ter mais visibilidade nos vídeos. Tá bom? Então é isso. Então bora lá pro vídeo. Tchau. 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 Temnei aqui gente de varrer. Aí já estendi a roupa, né? Hoje o tempo tá assim ó. Tá um som, mas tá um pouquinho querendo fechar. Aí eu não coloquei lá no bacon, né? Eu coloquei aqui. que se for chover eu coloco pra cá mais rápido e o restante eu coloquei aqui ainda tem roupa mas eu só vou lavar amanhã ou depois se é roupa branca só quando eu vi que o tempo tá bom mesmo hoje vai ser só essas aí tem lá pra depois eu lavo agora eu vou organizar o almoço logo agora eu vou o arroz já tá pronto eu vou descer esse frango aqui tá no prato, tá esfriando fazer o suco e vou fazer um cremezinho de frango pra gente almoçar porque porque eu acho que o menino vai já sair pra ir pra faculdade ele almoça antes de ir e depois que eu terminar o almoço aqui eu vou pra casa então bora lá e aí e aí oi gente bom dia outro dia outro dia por aqui comecei a editar aqui o vídeo e vi que não finalizei né na verdade nesse dia eu não fiz tudo que eu estava pretendendo fazer e aí outro dia foi que eu dei continuidade e vou mostrar em outro vídeo pra não ficar um vídeo assim longo né mas aí deu certo eu fiz aquele aquela limpeza básica na casa né fiz o almoço consegui terminar tudo dentro do tempo previsto aí agora eu vim finalizar esse vídeo né e depois eu vou editar outro que eu já gravei pra subir pra vocês tá bom então aí gente eu vou finalizar aqui esse vídeo espero que vocês tenham gostado do vídeo tô com essa cara de sono porque ontem eu fui dormir um pouquinho tarde e acordei cedo né preferi chegar na creche e agora eu vou começar aqui as atividades de casa né então não esquece de deixar aquele like se inscreve no canal quem ainda não é inscrito um grande beijo fiquem todos com Deus até o próximo vídeo tchau tchau